A campanha de vacinação contra a febre fitosa acontece na maior parte do Brasil nos meses de maio e novembro. É importante que todos os animais sejam vacinados. Sobre esse assunto conversa a partir de agora com o professor Paulo. Professor, por que os animais devem ser revacinados todos os anos? Bom, Gustavo, os animais são revacinados a cada seis meses justamente para garantir a imunidade deles contra a doença. Uma vez que a gente usa uma vacina morta, a imunidade do animal tem que ser refeita a cada seis meses, para realmente o animal ser prevenido contra a doença. Professor, vamos fazer uma pausa na nossa conversa para ver qual é o cronograma de vacinação nos principais estados brasileiros. Todos os animais devem ser vacinados durante o mês de novembro no Acre, Alagoas, Amazônia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo. Somente os bovinos e bubalinos de até 24 meses devem receber a proteção durante o mês de novembro na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. É bom lembrar que nas regiões do Pantanal e nas fronteiras do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a imunização ocorre até 15 de dezembro e tem estado que já está na reta final da vacinação. No Amapá, Rondônia e Roraima, a campanha termina já no próximo dia 15 de novembro. E não adianta somente aplicar a vacina. É importante ter alguns cuidados para ter sucesso na imunização. Professor, qual que é o primeiro cuidado? Bom, é importante que o profissional que vá manusear a vacina e fazer a vacinação esteja calçando luvas para a sua própria proteção. A vacina não representa risco nenhum para a saúde humana. Mas é importante sempre que a gente for trabalhar com animal, trabalhar com produtos veterinários, usar luvas para proteção individual. Depois disso, a gente tem a seringa já previamente fervida. Por quê? Porque o procedimento de ferver essas peças, a própria agulha da seringa, ela faz com que a seringa fique limpa. Ela fique mais higiênica para ser utilizada durante a campanha de vacinação. E o cuidado não para somente nisso. A vacina também, ela necessita de uma atenção porque a eficiência dela depende desses cuidados. Com certeza. Uma coisa também que é importante sobre a vacina é que ela deve ser refrigerada. Ou seja, ela deve ser mantida entre 2 e 8 graus. Temperatura de geladeira. E para isso, a gente traz um isopor com gelo e a vacina. Então, geralmente, a gente usa dois isopores. Um isopor onde fica o estoque maior, com bastante gelo e as vacinas em estoque. E um isopor menor que está o frasco que nós estamos usando para vacinar aquele lote de animal. Vamos acompanhar agora em detalhes, em um quadro, quais são todos esses cuidados que a gente comentou aqui para você ficar mais atento aí no campo. É importante que a vacina seja comprada em loja credenciada e que o pecuarista exija a nota fiscal para comprovar a imunização do rebanho. Desde o comércio, as doses devem ser conservadas entre 2 e 8 graus. O manejo deve ser realizado de preferência nas horas mais frescas, com seringa e agulhas limpas e higienizadas. Além de ser necessária a contenção dos animais para evitar acidentes e não se esquecer que a aplicação da dose é sempre na tábua do pescoço. Professor, e por que é tão importante proteger os animais, os bovinos, bubalinos, da fitosa? É importante proteger esses animais justamente porque essa é uma doença que tem uma disseminação muito grande. Uma vez que um animal na propriedade pega, todos os animais, 100% dos animais, vão também ficar acometidos. É uma doença que prejudica muito a saúde dos animais, debilita muito os animais. Eles param de produzir, não engordam, muito pelo contrário, emagrecem. E, além disso, muitos países fecham as barreiras comerciais quando existe a doença. Justamente para evitar que se dissemine em outros países. A gente conclui agora, professor. Vamos retomar um assunto que a gente já falou no início dessa nossa conversa. Além de fazer vacinação, depois tem que comprovar para os órgãos competentes essa vacinação. Então, a campanha de vacinação não termina na hora que aplica a dose no animal. Não. A campanha de vacinação termina quando o proprietário ou o responsável pela propriedade, ele vai lá e declara que realmente vacinou os animais. Isso é importante fazer para justamente o Ministério ter controle de qual a situação sanitária do rebanho brasileiro. Muito obrigado, professor. Eu conversei com o professor Paulo Fantinato, professor de clínicas médicas veterinárias. E para você ter mais informações sobre todo o cronograma da campanha nacional de vacinação contra a febre afetosa, é só entrar no site do Ministério da Agricultura e Pecuária. Voltamos ao estúdio.